Moço, 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 tá me ignorando, moço? Ficou de estilo, haha! A Zizinha onde eu tô? Sim, gente! Estamos em estádio, valei! Eu consegui ele, Gretel, e também se roubando da minha amiga. E oi, gente! Vamos conversar o início da nossa fazenda. Que o som dos pássaros estiver muito alto, me desculpe, depois eu diminuo, ok? É o seguinte, vamos fazer a nossa fazenda, então, vamos lá, começar. Somos femininas, somos femininas, né, gente? Então já deixa o like, se inscreva no canal, segue nós lá no nosso Instagram, que o nome vai estar aqui na descrição do vídeo, simples.sara. Sim, eu já mudei muito, já mudei, então abafa o caso, não é verdade? Vamos lá, eu tenho pele clarinha, cabelo, cabelo, vamos lá. Vamos ver o cabelo, vamos ver o cabelo. Vamos deixar o cabelo mais cheio assim, meu cabelo é cheio assim, já, gente. Só porque eu tô passando coisa aqui, né? Camisa! Camisa, vamos ver a camisa, gente! Então eu valo, hein? Primeira vez! Olha, que eu vou errar em alguma coisa na fazenda, eu vou aparecer o... Qual é o meu, aquele, o amigo do Mario, o irmão do Mario? Luindy! Que é isso? Acessórios. Olha, eu vou deixar o meu de barba. Vou colocar... Eita! Óculos escuros, óculos escuros! Coloca uma cabelo, vou deixar assim. Isso sim que é estilo, óculos escuros. Olha o óculos da garoa também, irmão! Não vai dar pra ver o cor de cabelo. O cor de cabelo, vou deixar lá. Vou deixar lá o estilo... O estilo, ó, vou colocar o cabelo dela aqui. Colocar um verde e água... De laranja? Não deixa não, vou colocar um verde e água. Um verde e água, bem... Bem água mesmo, bem água, ó. Eita! Estilo aqui, estilo... Vamos deixar que eu dar a calça verde e água. Eita! Verde e água, gente! Olha, ela daí... Ela é praiana, tá, gente? Ela gosta de praia. Deixa eu ver... Não, não combinou não, gente. É o pior que não combina, né? Vamos deixar ela com roupa de... Isso sim que é agora! Com ele indo, pai! Cadê? Aê, malamolecão! Vamos fazer entre riachos? Vamos fazer entre riachos? Por quê? Que céu, riachos! Que derrumbe, dá ruim! Mas vamos fazer... A nossa fazenda na praia! Vai ser doguinho? Vai ser... Tem um dálmata? Não, eu quero um dálmata. Tem um dálmata mais bonitinho. Não tem um dálmata, gente. Que tripe, é conceito. Encontro um dálmata, hein? Vamos colocar... Colocar esse. Ai, que lindo! Vamos começar a nossa fazenda! O veinho com a carta, tô morrendo. Papai Noel, e para minha netinha querida. Dá pra passar mais rápido, não, historinha? Quero que você pegue esse envelope lacrado, com certeza. Vai ganhar dinheiro, né? Sim, moço. Peguei, eu peguei, velho. Não se preocupe, eu não vou roubar você. Eu sou gente boa, pato e amada Brasil. Agora, preste muita atenção. Tô prestando. Pode falar. E esse estádio vale que eu conseguia pra telefone, tá? Minha amiga mandou pra mim pelo portufe. Eu fiquei muito feliz porque é de graça. Não é pirateado. Não pense isso de mim. Eu posso amar One Piece, mas eu não sou pirata. Eu não sou pirata, então já deixa o like, se inscreva no canal, quem não é inscrito. E compartilhe para mais pessoas verem. Que alto! Vale do Orvalho. É, mano. Chegamos em estádio vale, mano. Salinha PPP, meu irmão. PPP, a melhor fazendeira do mundo. Eita, tá alto, né, gente? Desculpa, gente, que tu é alto. Desculpem. Olha o estilo. Oi, você deve ser a Sara Milo. Sou Robin, a campiteira local. O prefeito Leris me enviou aqui para buscá-la e mostrar a você o caminho de sua nova casa. Ele está lá agora. Arruma uma coisa pra sua casa. A fazenda é logo ali. É só me seguir. Olha que estilo agora. Olha que estilo da garota. Olha pro meu estilo. Olha, olha. Isso daí que é estilo. Essa é a fazenda. Eu não consegui ler. Ai, que felicidade. Meu Deus, o que é isso? Eu não coloquei a do riacho? O que foi? Eu acho que eu não coloquei, não. A ciência é meio abandonada, mas tem um solo bem por baixo de toda essa bagunça. Como de paciência, você vai... Com um pouco de paciência. Você vai conseguir limpar ela no piscar de óleo? Aham. Um ano depois. É... Cabelo chique. Aqui estamos, sim. Vamos lá. Oi, velho perfeito. Ai, estou esperando por você. Todo mundo me espera. E aí, perfeito? Qual é? Mano. Bem-vindo. Você já sabe o que você me estava perguntando. É, porque eu tô com o solo. Não é todo dia que chega um novo morador. É algo importante. Eu sei, né, gente? Principalmente uma pessoa estilada como o meu. Então, você está se mudando para uma tiga cabana do seu avô. Que fosse nova, eu gostaria também, né? É uma boa casa. Muito rústica. Muito rústica. Super. Nem parece ser rústica. Rústica é um jeito de descrevê-la. Caindo aos pedaços pode ser um jeito melhor de descrevê-la. Com certeza. Que má-educada. Eita. E, mano. Não é escudo, Sara Milo. Ela só está tentando deixar você insatisfeita. Acho que ela vai colocar o nome de sua Sara, né? Para que você compre melhoria para o caso. Hum. Verdade aí. Empreendedorismo. Enfim, você deve estar cansado de fazer um pouco. Amanhã você deve explorar um pouco a cidade e se apresentar. Vou dar um... Tchau, velhinho. Ah, quase esqueci. Se tiver algo para vender, basta eu colocar nessa casa aqui e faça na noite para pegar. Bom, boa sorte. Obrigada, moço. Tudo bem, vai? Senhor, moço. Ai, que moço. O galo cantou. O negócio está bugando alguém. Está salvando, hein? Levanta, criatura de Deus. Semente. Ai, que massa. Olha, tem um mapa mundo. E você recebeu ali semente de shirivia. Shirivia. Aqui eu vou achar um presentinho para você. Você fez o Rary. É, mas dinheiro não me dá, né? Ai, vamos começar, né, gente? Vamos pegar o quê? A forcinha, né? Vamos começar a limpar aqui, limpar aqui, limpar aqui, limpar aqui, limpar aqui. Deixar tudo limpinho. Que eu vou... Não, não. É, realmente está aqui. Vou limpar aqui, aqui, aqui. Pegar tudo isso. Eu vou plantar... Aqui do lado. Eu não sei se foi boa a ideia eu pegar de riacho. Não sei, mas... Eu coloquei água aqui para quê? Para o meu cachorro, não tem cachorro. Eu vou plantar aqui, gente. Vou plantar aqui, ó. Eeeeh, como é que planta aqui, machadinha? Plantar aqui... Umas duas filhelinhas. Só para ficar... Lindona. Para inserirmos nos vídeos de hoje que só foi... Aqui, 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 aqui. Olha como a menina é estilosa. Olha o aquilinho da glata de Babeligléu. Olha que chique, gente. Isso sim que é chique. O que tem isso? Primeiro passo. Se você quiser trabalhar na faculdade, Começa um básico. Utilize-se. Ah, desatado. Apresentação. Seria ótimo já se apresentar. Se não, algum pode estar se... Preciso cumprimentar 20 outras pessoas. Vamos lá cumprimentar o povo, camaradas. Chegamos aqui na cidade para complementar o povo. E aí, galera. Cadê vocês, mano? Ô, moço, entrou bem na hora. Preciso cumprimentar vocês. Cadê vocês? Posso cumprimentar o povo dessa cidade, gente? Olha o menino aqui, quem é tu? Penny! Oi, oi, eu sou a Penny. Oi, 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 oi. Toma. Tem ninguém aqui, não? Toma. Tem ninguém aqui, não. Cadê o povo, gente? Eu quero que eu estou procurando o povo para cumprimentar os vizinhos mal educados. Não aparece? Alguém aqui. O povo estava tudo aqui. Olá. Ah, certo, eu ouvi dizer que alguém estava mudando para aquela velha fazenda. O povo está tudo fugindo de mim. Oi, moço. Ei, é Dona Sara Milo, a nova fazendeira. Meu nome é Pierre, nossa menina local. Eu não sou dona, sou jovem ainda, moço. Que mal educado. Se você está procurando por cumprimentos, dê uma passada no meu armazém. Também, vamos para as suas colheiras por um bom preço. Eu sei, eu vou vender caro, hein? Porque tem uma seta em tu, Pierre. Ah, tá. Olha, muda de feijão. Será que é bom comprar uma muda de feijão? Não sei. Eu vendi não sei o que. Eu fiz Merlin. Tá bom, setinha. Quem é tu, moça? Ah, perfeito. Lá eu me disse que você acabou de chegar. Meu nome é Marni. Marni, Marni. Posso entrar aqui, Marni? Eu vou te pegar a casa do zão. Tá fechado, né? Não posso, não. Ai, olá. Eu vou invadir a casa de vocês. Olá, moça. Eita, molhei o chão. Desculpa. Olá, vocês são as nossas meninas. Eu vou dar uma fazenda. Eu sou Caroline. Carolina. Carolina. Pode passar lá. Ai. Pierre. Me trancaram a porta ali, hein, Pierre? Molharam o chão. Não sei quem. Ah, gente. O videozinho é hoje. O meu videozinho é hoje. Esse é o videozinho de hoje. Deu cumprimentar 28 pessoas. Meu povo não quer me cumprimentar. Eu vou aqui no bar pra falar o povo. E aí, rapaziada? Tem ninguém bebendo uma hora dessa? Olá, meu nome é Gunzi. Chefe, dono da salão, frutas e sei lá. Prazer. Tchau. Ficou de estilo. Gente, esse é o videozinho de hoje, tá? Qualquer coisa, amanhã eu trago mais videojinhos, tá? No próximo video vai ser mais videojinhos. Oi, moça. Moça, não entra não, moça. Oi, moça. 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 Sai com o estilo. Então, o video de hoje é esse. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal pra mais videojinhos. E beijinhos. E fui, fui.